E aí galera, eu vou trazer hoje uma novidade pra vocês que foi o motivo de eu ter demorado a postar vídeos no canal e até algumas pessoas me perguntaram nos comentários e eu respondi que eu tava terminando esse projeto que é de um aplicativo novo que eu descobri recentemente há poucos meses e que eu precisava esperar o evento da Lugia abrir a função de Pharmaplate que só abre depois de sete dias pra poder terminar de fazer as macros que eu tava fazendo nesse aplicativo aqui que eu vim trazer pra vocês. O nome dele é MacroWiFi e ele é não tão recente, mas essa função que permite o reconhecimento de imagem ela é bem recente e é o que possibilita eu trazer um arquivo pra vocês nesse aplicativo que ele vai funcionar em qualquer aparelho Android 7 ou superior porque é interessante falar isso. Tem até falando na descrição do aplicativo que eu acho que ele colocou aqui o administrador para Android 6 ou inferior os usuários precisam instalar o serviço nativo do celular que é o que o aplicativo usa para executar as macros corretamente. então eu vou colocar o link do vídeo explicativo mostrando como fazer isso na descrição desse vídeo e é importante falar que pra fazer isso você vai precisar de um computador se você não tem Android 7 isso é pra quem tem Android 6 ou inferior então se você tem Android 7, 8, 9, 10, enfim você tá habilitado a usar esse aplicativo normalmente então como vocês podem ver ele tem poucas avaliações e tá até com poucas estrelas apesar de ser um aplicativo incrível e eu queria pedir a vocês que vocês que vocês colocassem cinco estrelas na avaliação não vai gastar seu tempo e você vai ajudar bastante o dono desse aplicativo a divulgar ele cada vez mais porque esse aplicativo existe um certo limite na versão grátis então não é um limite pequeno você pode usar até 9 horas por dia mas o dono já comentou comigo que quando tiver uma taxa de downloads bem mais alta vocês podem ver que tem mais de 10 mil que é uma quantidade razoável mas não é o ideal para um aplicativo tão bom então quando tiver com mais pessoas assinantes da versão paga o administrador ele vai colocar ele pensa em tirar o limite que existe atualmente de 9 horas então se você puder ajudar o administrador também vai lhe ajudar em troca então eu peço que vocês façam isso e agora eu vou mostrar o passo a passo da instalação porque esse aplicativo ele requer algumas autorizações que muitas pessoas se perdem na hora de fazer então eu vou baixar aqui para vocês e já falar que se você quiser usar no computador esse aplicativo usando o emulador você vai precisar do ldplayer que é o é o emulador que eu estou usando ldplayer vocês podem ver ele é o único que funciona esse aplicativo corretamente eu já testei os outros já falei com o dono do aplicativo e ele realmente me falou que o ldplayer é o ldplayer é o único que consegue rodar o aplicativo corretamente não apareceu aqui na área de trabalho mas eu vou abrir o aplicativo por aqui e vou mostrar a vocês como vocês vão fazer para estar usando esse aplicativo ele vai pedir algumas permissões aqui vocês podem aceitar os termos aqui é para se você quiser fazer uma macro o aplicativo vai lhe orientar é uma função nova eu ainda não sei como funciona porque quando eu comecei a usar esse aplicativo não tinha essa função então vocês apenas apertam em então aqui vocês podem ver a tela inicial do macro wi-fi e a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir nesse raio que tem aqui em cima vocês vão clicar nesse raio e vai abrir essa janela aqui vocês podem ver que pede algumas permissões e essa última aqui vocês não precisam dela então vamos fazer apenas o que a gente está precisando aqui ele pede para usar o serviço de acessibilidade que é para poder executar a macro corretamente assim como a detecção de imagem então vamos começar aqui liberando o acesso do macro wi-fi ele vai aparecer aqui para vocês eu acho que como eu estou gravando teve algum problema ele não apareceu aqui nos meus aplicativos então eu vou pausar o vídeo e vou trazer a página correto para vocês pronto eu fechei o programa o emulador e abrir de novo e agora está funcionando normal então vocês podem abrir aqui o aplicativo eu vou mostrar novamente como deve ser feito a configuração então vocês vem aqui no raio para abrir o serviço de acessibilidade e aqui onde tem macro wi-fi vocês vão habilitar vocês vão ativar para poder o aplicativo funcionar corretamente então aqui vocês podem voltar aqui vocês vão permitir a detecção de imagem então vai aparecer essa tela aqui vocês apertam em não mostrar novamente e iniciar agora então feito isso o aplicativo está quase pronto para ser usado mas vocês podem ver aqui em cima que ele pede para desabilitar a a otimização de bateria para o serviço de bateria para o serviço ele não parar quando você fechar o aplicativo porque senão toda vez se você não fizer isso que está pedindo toda vez que você iniciar o aplicativo você vai ter que habilitar essas permissões novamente então a gente vai fazer isso agora vou fechar o aplicativo vocês podem segurar o aplicativo e depois de segurar vocês em informações em alguns celulares não dá para fazer isso mas eu vou mostrar também como vocês podem fazer os celulares que não tem essa função aqui vocês vão vir nas opções e aqui tem a opção de bateria nessa opção de bateria eu não estou conseguindo abrir aqui eu fazer a segunda forma então vocês vem em configurar e aqui em configurar vocês vão procurar por bateria ou então vocês podem pesquisar aqui otimização de bateria em otimização de bateria vocês vão vir aqui onde tem não otimizado vocês vão vir todos os apps então vocês vão descer então vocês podem ver que aqui está para otimizar mas a gente não quer otimizar o macro wi-fi porque senão ele vai parar de funcionar então a gente vem em otimizar e concluído feito isso o aplicativo está pronto para ser usado vocês podem fechar e aquela opção que eu mostrei para vocês nas informações do aplicativo e selecionar e selecionar a opção de bateria para desabilitar a opção de bateria para desabilitar a otimização ela também funciona só que eu não consegui mostrar a vocês usando o emulador mas no meu celular ela funciona normalmente então a gente vai entrar agora no aplicativo eu vou fazer aqui pronto o emulador tinha travado eu tô gravando ele acaba ficando um pouco lento mas agora eu vou mostrar a vocês no aplicativo é como vocês vão estar usando ele então aqui vocês podem ver ele acabou pedindo de novo essa configuração eu vou fazer aqui rapidamente mas no celular de vocês provavelmente isso não vai aparecer tá aparecendo aqui porque o emulador tá dando algum problema porque eu tô gravando enquanto tô usando ele então feito isso as configurações todas liberadas vocês vão vir aqui em história na loja vocês podem ver que até apareceu aqui logo de cara a macro que eu fiz que essa aqui Monster of Glory do jogo Pokémon Evolute é o nome não importa eu coloquei dois nomes porque como o jogo tem três nomes que é Monster of Glory Pokémon Evolution e Monster Onofite então eu coloquei três nomes para dois nomes porque se alguém chegar pesquisando ele vai conseguir encontrar aqui na opção procurar aqui na opção procurar tem a opção procurar por nome ou por jogo então de certa forma ele vai acabar encontrando a macro que eu fiz então vocês podem clicar nela aqui tem uma pequena descrição que eu fiz ela tá em português que é o nome de uma manatura em inglês que é o que muita gente acompanha o canal fala né então aqui tem alguns detalhes do registro de mudança que eu falei justamente que a fase de testes acabou porque alguns amigos meus estavam me ajudando a testes acabou funcionando corretamente e eu corrigi também alguns bugs que estavam tendo nas macros e ela tá funcionando perfeitamente os smartphones como eu falei com Android 7 é o superior e no emulador é de player que é o que eu tô usando agora e aqui também eu coloquei para usar o macro wi-fi em dispositivos com Android 6 ou inferior assista esse tutorial e aqui eu coloquei um link para vocês assistirem um tutorial que eu vou colocar esse mesmo link na descrição desse vídeo pra quem precisar aqui eu também coloquei o link do meu canal falando justamente que ensinar de maneira mais detalhada como usar esse aplicativo que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês então aqui vocês podem ver as funções que tem autofarm e clube invada, eventos, alubia, maguerna e outras coisas então eu vou instalar, vem aqui em instalação e ele vai me pedir pra fazer um login eu vou fazer o login aqui e pode tanto fazer uma conta como entrar pelo Google que é o que eu vou fazer agora então eu vou dar uma breve cortada no vídeo pra fazer o login e já volto pronto, acabei de fazer o login na conta do Google e agora eu posso instalar vai aparecer aqui pra vocês colocarem aceitarem a instalação aqui tá dizendo que eu não preciso de reputações pra instalar porque fui eu que criei essa macro mas vocês vão gastar uma reputação pra baixar essa macro cada reputação equivale a 1 hora de uso da macro então todo dia você vai ter as reputações resetadas pra 9, que no caso 9 horas no máximo e por exemplo se você usar a macro durante 5 minutos e fechar você não vai perder reputações mas se você passar de 10 minutos usando a macro você vai perder uma reputação então é ideal que sempre que você for usar a macro você faça tudo que você precisa porque aí vai dar tempo de fazer tudo tranquilamente e sem perder muitas reputações porque caso você precise usar elas depois você ainda vai ter até porque esse aplicativo funciona em vários jogos o meu interesse aqui é mostrar apenas esse que eu criei essa macro que eu criei e feito isso vocês podem aceitar, vocês vão perder uma reputação mas no outro dia ela já vai voltar pra sua conta porque todo dia você ganha 9 então ganha não, na verdade são resetadas porque elas não são... você não pode ficar guardando elas então vocês podem ver que está instalado, pode fechar aqui vou mostrar a vocês que está logado aqui na minha conta então aqui minhas macros tem ela tudo certinho então vocês podem voltar aqui pra termo inicial, home e podem ver que existem 3 botões, edit mode, play mode e esse simbolozinho de um globo então vocês não vão usar o edit mode, isso aqui é o que a gente usa pra criar a macro ela já está toda pronta pra vocês e quando tiver atualização da macro vocês podem ir aqui, vai aparecer um pontinho vermelho de notificação e quando vocês entrarem nessa tela vocês vão poder instalar de novo e atualizar a macro então aqui tem play mode e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON